E aí, é o DJ Itadeu, é o DJ TS, TN Beat e o DJ Duarte, mano, deixa fluir Vou te falar três palavras que definem minha ex-namorada Um, desgosto, dois, mais nada, três, sai da bota, não quero nem de graça Um, desgosto, dois, mais nada, três, sai da bota, não quero nem de graça Um, desgosto, dois, mais nada, três, sai da bota, não quero nem de graça É que eu não vou me apegar, eu nunca vou namorar, eu prefiro ser solteiro No Mandela eu vou morar, não vou me apegar, eu nunca vou namorar Eu prefiro ser solteiro, no Mandela eu vou morar Não vou me apegar, eu nunca vou namorar Eu prefiro ser solteiro, no Mandela eu vou morar E aí, é o DJ Itadeu, é o DJ TS, TN Beat e o DJ Duarte, mano, deixa fluir Vou te falar três palavras que definem minha ex-namorada Vou te falar três palavras que definem minha ex-namorada Um, desgosto, dois, mais nada, três, sai da bota, não quero nem de graça Um, desgosto, dois, mais nada, três, sai da bota, não quero nem de graça Um, desgosto, dois, mais nada, três, sai da bota, não quero nem de graça É que eu não vou me apegar, eu nunca vou namorar Eu prefiro ser solteiro, no Mandela eu vou morar Não vou me apegar, eu nunca vou namorar Eu prefiro ser solteiro, no Mandela eu vou morar Não vou me apegar, eu nunca vou namorar Eu prefiro ser solteiro, no Mandela eu vou morar